Música A cerca de 65 quilômetros do município, o rio Tainhas deságua formando uma ilha. O passo da ilha, com cerca de 1,5 hectares de terra, oferece infraestrutura de camping com água potável, luz elétrica, churrasqueira coletiva. Música A livraria Mirage remete a um passado que a proibição da queima de campo vem destruindo. Ela foi construída há oito anos, ela é toda feita de madeira de demolição e tem atrás dela a primeira réplica do banco da cidade. Ela tem um sebo notável e ela é realmente uma miragem aos olhos. Música Uma barreira de contenção, construída ao longo do rio Santa Cruz, a barragem do Blanc fica a 16 quilômetros do município. É um belo lugar para fazer passeios de lazer e esportes. Música Com a maior concentração de trilhas e cachoeiras da Serra Gaúcha, o Parque das Oito Cachoeiras proporciona aos seus visitantes uma experiência única. Como o nome do parque já diz, ele possui oito cachoeiras com trilhas auto-guiadas por placas. Cartão Postal de São Chico, o Lago São Bernardo é um ótimo lugar para se praticar exercícios, aproveitar com a família e amigos um bom chimarrão. A sua beleza se exalta no outono, onde os seus diversos plátanos ganham mais cor e mais beleza. Música